Eu sou o Kinkika Oriwa Yuji, e bem vindos ao meu estado de play de Mega Man. E se vocês repararam, a pontuação está diferente ali, porque eu tive que jogar tudo de novo, mas não tive que jogar tudo, tudo, todas as fases e tal. Só as fases do Dr. Willy, tá? Por quê? Porque o imbecil aqui esqueceu de ligar o HD na placa de captura, achou que estava gravando, e eu não estava gravando nada. É, eu ainda não sou um youtuber profissional, né? E fico fazendo essas merda. Mas, vamos lá, né? Eu já estou aqui apanhando desses bichos aqui, que eu já desisti de tentar decorar o nome deles. Ganhei uma vida, o que é muito bom. E eu estou usando o Elekma mesmo, porque eu descobri que o chefão desta fase, ele não está nem aí. Ele não está nem aí, de eu estar usando isso aqui. E o bom, é que o Elekma... Elekma não destrói tudo. E você não pode perder a oportunidade de usar o Gutsman, e também não pode errar o ataque. Porque esses quatro blocos aqui, ó, só dá para usar uma vez. Se você morrer e começar tudo de novo essa fase, não existe mais... Quer dizer, se você morrer e voltar para a sala anterior, você não tem mais estas pedras. E... E eu vou apanhar um pouquinho aqui, porque eu não tenho mais o Gutsman. Ah, caramba! Não, não posso tomar dano! Mas agora eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar! Ganhei! O Mega Man até sumiu dali, né? Porque tomou uma última porradinha. Este vídeo ficou bem curto, né? Por quê? Porque eu já sabia de todos os segredos. E já deixou salvar aqui, né? Para não dar merda. E... Bom, vamos fazer mais uma fase, né? Porque esse daqui ficou muito curto. E... Eu quero terminar este vídeo. É... Esta série. E... Por quê que eu quero fazer este... Mais esta fase? Porque... Eu não morri nenhuma vez. Isso é bom? Não, isso não é bom. Porque o vídeo que eu tinha feito. Quer dizer... O vídeo que era para eu ter feito, né? Ficou muito legal. Eu morri algumas vezes. É... Caramba! Eu vou ter que usar este aqui. Eu morri algumas vezes e tinha ficado legal, né? Tinha ficado uma coisa assim, original. Sobe aí. Não. É... Eu vou ter que usar. Não queria, né? Mas... É... Eu tinha morrido algumas vezes, né? Para o chefão. Tem uns Gutsmen ali, velho. Vou tacar nele. Será que faz alguma coisa? Não, não faz nada. Será que ele representa perigo? Prerigo? Como diria o... Seu Madruga? Dá a impressão que um deles vai cair... Na nossa cabeça. Mas também dá para ver, ó... Que esses Gutsmen... Eles estão sendo construídos ainda. Puta que pariu. Levei uma... Levei uns danos aqui. Pera aí. Antes de continuar... Será que eu consigo... Ah... Isso aqui, ó. É isso que eu queria. Ahn... Ah, não. Aquelas plataformas de novo não, velho. Eu sinto que eu vou morrer... Aqui. Para compensar... O que eu não morri... Na fase anterior, né? Beleza. Beleza. Falei. Mas dessa vez... Vamos... Passar disto. Eu tive uma ideia. Isso... Vai. Vai. Não, eu não usei a ideia. Por quê? Porque... Aparentemente eu sou... Uma pessoa meio... Retardada. Vamos subir logo. Para essas pragas... Não virem. Pronto. Nossa. Vocês viram? Apareceu... Uma energia para recuperar a vida ali. Sim. E aqui... Vamos usar isso aqui. Hum... Eu quero aquela vida. Eu espero que... Isso... Não me custe... Um monte de vida. E o que é aquilo? Eu quero pegar aquilo. Eu vou... Me ferrar por causa disso. O quê? O quê? Uou! Ele recuperou tudo! Que delícia! Muito bom! Então... Vamos lá! O que vamos enfrentar aqui? Ah! O Bomberman! 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 Caraca! Oh! O Leon do Coisa de Nerd... Ele errou essa questão! Não é? No desafio dos nerds lá! Isso daqui é o Bomberman! E... Qual a fraqueza do Bomberman? Era o Fire? Agora eu não lembro! Uh! Caraca! É! É o Fire! Ah não! Não! Mas... Eu estou ganhando! Ganhei! Beleza! E aí? Tem que ir pra cá? Tem que ir pra cá! Próximo... Quem que vai ser o próximo? Vai ser... O Fireman! E eu perdi! E aí? Ah! Já começamos aqui no... Bomberman! Bomberman! Não! Sai pra lá Bomberman! E aí? Ah! Essa desgraça! Fica atacando bomba na gente! Eu não vou conseguir! Quantos libras eu tenho? Um? Ai ai! Não! Não! Eu não acredito! Pronto! Morre! Desgraça! E vamos lá! Desta vez eu consigo! Desta vez eu consigo! Desta vez eu consigo! Ae! Matei! 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 Diga que acabou! Diga que acabou! Por favor! Ah não! Tem mais um! Quem que é? O Ice! É... O Ice! Quem que é? Putz! Agora esqueci! O que é o bom? é? O Ice! Ah não! Eu vou esperar... Eu vou chegar até lá! Eu corto, tá? Bom pessoal, voltei aqui e já peguei aquele negócio lá de baixo que recupera tudo, né? E como nós já sabemos, já vai começar com outro bombo, né? Então vamos aqui com o Fire Ah, a desgraça pula igual um macaco Sai, sai pra lá com essas bombas Uh, foi Tomei um dano, tá? Vamos aqui de Iceman O bom do Fireman É que ele não pula Esse é o modo bom É... quem que é agora? É o Iceman, né? Então vamos aqui de Bombman Desta vez eu vou fazer tudo certinho Aí, tomou dano Aí, eu tomei dano E eu morri Por quê? Porque eu sou uma anta O jogo difícil Pronto, já voltei aqui E eu confesso que eu usei Essa parada aqui, tá? É... Eu só usei pra não ficar comendo muito o tempo aqui Do... Da gravação Porque... Para de mostrar isso Porque... Senão o vídeo vai ficar muito comprido Daí fica muito difícil pra eu editar, né? Então... É... Vamos aqui de Fireman O que é isso? Está... É... 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 E aí